Pessoal, boa tarde. Nós vamos retomar o nosso estudo sobre iluminismo e começar a análise da nossa segunda parte. Nela, nós temos três questões para a gente discutir. Os principais autores e ideias do movimento iluminista, os impactos do iluminismo no século 19 e depois seguindo, ainda no século 18, século 19 e repercutindo ainda no século 20 e como, finalmente, como o assunto é abordado em vestibulares e no Enem. Ao final, nós vamos ter a oportunidade de ver duas ou três questões e pensar, conhecer um pouco como foi o tema da proposta de redação da FUVEST de 2017, que envolvia diretamente o tema do iluminismo. Então, vamos lá. O primeiro filósofo que a gente vai pensar é o John Locke, inglês, viveu na segunda metade do século XVII. Portanto, às vezes a gente vê essas datas assim e pensa que ela não é importante. Repara só, a Revolução Inglesa foi em 1648. Então, quando Carlos I foi decapitado na Inglaterra, Locke tinha de 32 para 48, 16 anos de idade. Então, um rapaz, claro que naquela época o conceito de juventude é bem diferente do nosso, mas um jovem homem adulto já já estudando, já pensando e vendo todos aqueles distúrbios que levaram ao ato máximo de regicídio, de execução do rei. Na Revolução Gloriosa em 1688, Locke já é um homem adulto, maduro e tem reflexionado, pensado sobre tudo aquilo que a Inglaterra tem passado, tem vivido e produz uma obra absolutamente genial acerca dos direitos individuais, da relação da sociedade com o seu governo. governo, esse é o nome de uma das suas principais obras, tratado sobre o governo civil, que é basicamente uma grande peça tratando de desmontar a legitimação do absolutismo. Uma outra vertente que sempre foi muito cara aos escritos de Locke, a atenção de Locke, foi a discussão da liberdade religiosa. E essa discussão da liberdade religiosa, ela tinha completa pertinência de ser feita dentro da Inglaterra, que vivia em conflitos religiosos constantes entre puritanos, anglicanos, católicos, os calvinistas que se dividiam pelo território do grande reino da Inglaterra, da Escócia, as demais ilhas, cada lugar havia uma característica própria de cada grupo religioso, e muitas vezes isso resultava em embates violentos. Locke assistiu muitos desses embates, no mínimo por notícias, e escreve uma obra poderosíssima a favor da liberdade religiosa. Locke também avançou sobre uma coisa que é curiosa, isso é o que torna os filósofos do século 18, também muito importantes. Alguns deles, alguns são só pensadores políticos, por exemplo, a Rousseau, a Montesquieu, são pensadores cuja obra, cujas obras são essencialmente obras de discussão política, com o absolutismo, pensando a república, pensando a monarquia, o constitucionalismo. Alguns outros, alguns outros pensadores, em destaque, Locke, e no final do século, Kant, que a gente vai falar daqui a pouco. Eles também pensam sobre o próprio processo do conhecimento, isso em si se transforma ainda mais numa atividade, digamos assim, própria dos filósofos, pensar sobre o próprio processo de reconhecer e de aprender as coisas. E Locke faz isso. Locke se tornou expoente do que os textos costumam apresentar, como um empirismo britânico, que é o experimentalismo. se diz muito, você já deve ter ouvido, talvez na aula de filosofia, em alguma outra aula, falar que é de Locke aquela expressão de que o homem é uma tábula rasa, a mente humana é uma tábula rasa, quer dizer, a gente nasce sem saber de nada e vai aprendendo à medida que a gente experimenta as coisas. Quando você achar dificuldade para entender isso, você vai lembrar que essa conversa de Locke, essa discussão de Locke sobre como é que a gente aprende, se a gente aprende experimentando, se a gente aprende somente raciocinando, racionalismo versus empirismo, essa conversa é uma retomada do velho debate que vem lá desde a Antiguidade Clássica entre Platão e Aristóteles. Platão achava que a gente, tudo que a gente sabia, todas as coisas que a gente conhece, que a gente aprende, elas vêm de um mundo das ideias perfeito, enquanto que Aristóteles acredita que a gente aprende pela classificação, exame, experimentação. Esse debate entre racionalismo completo e experimentação, ele chega também nesse momento da modernidade. Descartes, um pouco antes de Locke, tinha escrito seu texto basicamente dizendo, e lembro que Descartes é francês, de certa forma a gente está vendo uma briga entre Inglaterra e França, a Descartes, ele afirma que a gente acessa o conhecimento, de que a gente chega junto do conhecimento pela razão, pela lógica, tanto é que para Descartes a matemática é a rainha das ciências praticamente, que é uma ciência absolutamente racional. Locke se distancia um pouco disso. Então, quando você vê aquela frasezinha, repito, repito, presta atenção, está aqui comigo, não é? Quando Locke afirma, o homem é uma tábula rasa, o que Locke está querendo dizer é que a gente aprende pela experiência, a gente não tem, a racionalização é uma etapa posterior do conhecimento. Pronto. Para o momento que a gente está estudando, isso é o suficiente para a gente continuar caminhando. Uma segunda coisa extremamente importante, e para nós agora ainda mais, para o nosso assunto, é a ideia de governo que Locke constrói, a de que o governo tem que ter o consentimento dos seus governados. Isso é uma coisa nova. E isso é um impacto grande sobre todas as teorias que justificavam o absolutismo monárquico. E os indivíduos, a gente começa a ter, então, nessa modernidade, o surgimento da ideia de indivíduo, de uma pessoa. As pessoas nascem com determinados direitos que lhes são próprios e inalienáveis. Olha, presta atenção novamente comigo, atenção, repare bem. Se eu nasço com liberdade, o rei só pode me tirar essa liberdade numa situação extrema. E Locke continua dizendo que ele só pode tirar essa liberdade com base numa lei feita, e os cidadãos precisam ter dado consentimento à existência desse governo. Então, veja como a coisa está mudando de figura agora. Se eu nasço com direito, se a propriedade é um direito meu ao nascer, direito natural, o rei não pode avançar sobre essa minha propriedade. É isso que Locke fala. As ideias de Locke seriam fundamentais para a Revolução Americana, para a independência dos Estados Unidos em 1776. Por quê? Quando o rei Jorge III começa a estabelecer sobre as 13 colônias uma série de impostos excessivos para financiar as dívidas da Inglaterra, para cobrir o rombo no caixa da Inglaterra, os americanos irão argumentar o seguinte, Jorge III está criando o imposto e está avançando sobre a nossa propriedade. Aí eles começavam a protestar contra Jorge III. Aí Jorge III mandava prender um dos grupos rebeldes. Ao prender, aí os americanos diziam, Jorge III agora não apenas avançou sobre a nossa propriedade, mas avançou sobre a nossa liberdade. Alguns desses presos são executados. Então eles argumentam, Jorge III avançou sobre a nossa propriedade, nossa liberdade e nossa vida, sem o consentimento do seu governado, sem que haja uma absoluta legitimidade naquele tipo de repressão que estava ocorrendo. Então, o Locke é um pensador fundamental para a independência dos Estados Unidos. Está certo? Finalmente, isso que a gente acabou de dizer, que fica um lembretezinho para você aqui na tela, influência sobre as revoluções inglesas, americana e a fase inicial da revolução. Na verdade, Locke escreve durante a revolução inglesa, mas ele só publica depois. O seu escrito não influencia propriamente a revolução inglesa, ele é influenciado pela revolução inglesa. Então ele tem influência e é influenciado pela revolução inglesa, influencia a revolução americana e a fase inicial da revolução francesa, por conta dessa questão do combate ao absolutismo. Nosso segundo pensador é o Voltaire. Note que Voltaire já está vivendo em uma linha temporal diferente de Locke. Enquanto Locke já vem a falecer já no início do século XVIII, com Voltaire tem praticamente toda a sua vida dentro do século XVIII, dentro do século das luzes. Nasce em 94, portanto, quando o século surge, ele já tem seis, sete anos de idade, criança, crescendo, sendo educado. O que marca Voltaire é um pensamento singular. Por isso que Voltaire às vezes é meio mal visto entre os democratas, entre os pensadores mais... Voltaire era nobre, para começar, Voltaire fazia parte da nobreza, e Voltaire defende a monarquia centralizada. Por isso ele vai também fazer amizade com muitos reis absolutistas, mesmo que fossem reis que defendessem reformas, que defendessem algumas mudanças nos seus governos. Basicamente, ele defendeu uma monarquia centralizada que fizesse reformas ilustradas. Por exemplo, a alfabetização da sua população, o afrouxamento das regras de liberação da imprensa. Voltaire era um profundo defensor desse tipo de coisa, desse tipo de ideia. Bateu-se fortemente a favor da liberdade religiosa também, não só a favor da liberdade de opinião, mas a favor da liberdade religiosa. Mas, repito, é importante entender que a vinculação dessas ideias de Voltaire com a situação dele de nobre, a amizade que ele mantinha com vários reis, com várias monarquias, e também o período que ele escreve, não tornou as suas ideias muito populares, apesar de que elas repercutem imensamente entre a elite letrada. Somente a razão e a liberdade poderiam conhecer as vontades e os designios divinos. E aí Voltaire começa a se chocar também com a igreja. É importante entender isso. Muitos pensadores do iluminismo, eles são anticlericais. Anticlericais. Veja a palavra. Anticlérigo. Clerical é de clero. O corpo que governa a igreja católica. Quase todos eles são religiosos. Poucos deles não se apresentam como religiosos. Sejam católicos ou protestantes, ou de filiação protestante. Rousseau mesmo era filho de uma família calvinista. Então, poucos deles não se apresentam como religiosos. Mas, dificilmente tem um que não fale mal da instituição e igreja e do clero em si. Alguns dos filósofos iluministas, inclusive, caminham para a formação de uma ideia de Deus que a gente chama de deidade, deísmo. Existe uma entidade poderosa fora da nossa existência, mas não necessariamente um Deus conforme as teologias instituídas descreviam esse ser como essência ou algo parecido. Foi conselheiro de vários reis, inclusive, Frederico II da Prússia. E, repito, é o grande expoente do despotismo esclarecido. Esse movimento, digamos assim, essa aproximação de alguns monarcas europeus com ideias de reforma política ou reforma social dentro dos seus governos. A gente chama isso de despota esclarecido. Despota é o poder autoritário, o déspota autoridade, o rei absoluto, esclarecido de iluminismo. Iluminismo, esclarecimento. Déspota iluminado, o déspota esclarecido. Então, é o rei que eu não abro mão do meu poder, mas, quem sabe, eu não possa alfabetizar a minha população. Eu autorizo a criação de imprensa, a produção de livros. talvez até possa discutir a formação de um parlamento ou alguma coisa desse tipo. Então, isso era o despotismo esclarecido. Nosso próximo filósofo, o Rousseau. Rousseau vive também inteiramente, todos eles, a partir de agora, vivem inteiramente dentro do século XVIII. Rousseau tem uma grande marca, que é a defesa da democracia direta. a gente pode dizer que Rousseau é o mais radical dos iluministas. Mais radical por dois motivos. Primeiro, defende a democracia direta. É importante a gente distinguir aqui. Vamos recordar. Atenção, todo mundo aqui. Está todo mundo comigo. Vamos recordar. Democracia direta faz oposição aqui. Democracia indireta. Democracia direta e democracia indireta. Na democracia direta, é aquela que veio lá de Atenas, aquela que era executada lá em Atenas da Antiguidade. O que é que acontecia? Atenas estava ameaçada, a cidade de Atenas, não era a Grécia, a cidade de Atenas estava ameaçada por uma outra cidade. Como é que a gente resolve se vai ter guerra ou não contra essa cidade que está nos ameaçando? Simples. A gente reúne todos os cidadãos que eram quem em Atenas? Os homens maiores de 20, 21 anos, 20 e poucos anos, nascidos em Atenas e, em um certo momento, filho de pai e mãe ateniense, para fechar ainda mais. Então, uma cidade com 25 mil pessoas, excluindo os escravos, participavam dessa assembleia em torno de, sei lá, 3 mil pessoas. Isso era um negócio extraordinário para qualquer padrão que você queira pensar para aquela época. Então, 3 mil pessoas numa praça levantando a mão para dizer se ia ou não fazer guerra contra aquela cidade que estava na minha ação. Isso é democracia direta. A nossa democracia contemporânea é democracia indireta. Repare, é impensável você imaginar um governo, um governo brasileiro, reunindo 200 milhões de pessoas numa praça pública. Não existe isso. Então, o que é que a gente faz? Gente, nós elegemos vereadores, elegemos deputados, elegemos senadores. Então, a nossa democracia, o poder legislativo, o governo, ele é exercido por meio de nossos representantes. Rousseau, naquela época, aí a gente tem que pensar na Europa em 1760, poucas cidades têm mais de um milhão de habitantes. Pouquíssimas cidades têm mais de um milhão de habitantes. A grande explosão demográfica da Europa ainda está para acontecer, que vai ser na virada do século XIX. Então, de certo modo, quando o Rousseau fala em democracia direta, ele não está, assim, viajando tanto na maionese quanto a gente possa imaginar, não. Está certo? Então, vamos lá, aviantando. O Rousseau também escreve, o Rousseau também avança num negócio muito importante, que é o seguinte, como ele é um pensador profundamente que acredita na possibilidade na possibilidade de transformar a sociedade pela consciência das pessoas, ele vai também dizer que a gente tem que mexer na educação. então, isso é certo. Aí, duas ideias que são importantes para a gente retomar aqui. Primeiro, Rousseau é defensor, Rousseau, ao contrário de muitos outros pensadores, defende a ideia de que os seres humanos são bons por natureza. Veja, muitos outros pensadores antes de Rousseau diziam que a gente é ruim por natureza. Rousseau diz que não, a gente é bom por natureza. A gente é bom por natureza e à medida que a gente cresce, a gente se deforma e o próprio Estado ajuda a gente a se deformar. A própria sociedade ajuda a gente a se deformar. Então, o que é que o Rousseau vai dizer? Acreditando nessa bondade inata ao ser humano, como é que a gente pode construir um futuro melhor? Pela educação. É a conclusão que o Rousseau chega. E aí, ele escreve esse livrozinho aqui, O Emílio. Esse livro, O Emílio, é uma história de um rapaz que vai ser educado conforme o método que Rousseau acha que é o mais apropriado para criar um bom cidadão, uma boa pessoa que participe corretamente das coisas da cidade, da vida da cidade. Enfim, veja o leque de preocupações que Rousseau é república, defensor da república, defensor da democracia direta, defensor de que os seres humanos são bons por natureza, e, portanto, tendem a cooperar uns com os outros. Para fazer isso, é necessário que essas pessoas sejam educadas corretamente. Então, com isso, a gente vai fechando um certo ciclo do pensamento que Rousseau. Ele também vai teorizar, se nós vamos nos reunir em uma praça e resolver o que fazer dentro de um problema, ele cria um conceito chamado de vontade geral. você que está estudando, quando você continuar a sua vida acadêmica, você vai descobrir que em torno dessa ideia de democracia direta, vontade geral e república de Rousseau, tem milhares de estudos realizados que não cabe aqui a gente se aprofundar nele. Nesse momento, para o que a gente está pensando aqui, é importante que a gente entenda a vontade geral como uma espécie de consenso. Não é um consenso, quando você vai estudar os textos específicos, há um cuidado muito grande em afirmar isso, mas é como se fosse assim, a vontade, aquela vontade da maioria que venceu era o melhor que tinha para acontecer para aquela sociedade naquele dado momento e todo mundo tem que se submeter a ela. Então, república, democracia direta, vontade geral, contrato social, tudo isso são ideias que marcam a vida de Rousseau. É o mais radical dos iluministas, não é à toa que ele vai ser o dos autores, provavelmente é o que vai ser mais lido, principalmente pelos que proclamam repúblicas. Rousseau vai ser lido na Inconfidência Mineira, pelos inconfidentes, entre os inconfidentes presos, o contrato social de Rousseau estava nas obras. Dizem, dizem que Tiradentes andava com um exemplar do contrato social em francês e não sabia ler francês, andava com um exemplar do contrato social, quando encontrava um padre, dizia, padre, por favor, lê aqui para mim. Aí o padre começava a ler, todos os homens são bons, nascem livres, podem votar. fazer o padre endoidar, dizia, meu Deus do céu, que agitação é essa, meu filho? Que é isso? Não faça isso não comigo, não. Então, Rousseau inspira a República Americana, as repúblicas latino-americanas, é, sem dúvida, um autor central no iluminismo, uma figura central no iluminismo. Montesquieu vai na mesma pegada, Montesquieu é um dos autores mais longevos de vida, cuja obra intelectual talvez mais tenha se prolongado no tempo. Por quê? Todo mundo já ouviu falar na história da divisão dos poderes, da teoria da separação dos poderes que Montesquieu estabeleceu no seu livro O Espírito das Leis em 1748. Olha só, a gente está na metade do século XIX, metade do século XIX, perdão, século XVIII, está na metade do século XVIII e Montesquieu nos sai com essa ideia profundamente abaladora do poder monárquico centralizado do poder absolutista. O poder tem que ser dividido ele nomeia, diz que existe um poder legislativo, um judiciário e um executivo o que faz as leis, o que julga quando alguém recolhe e o executivo que governa. E que essas três funções precisam ser exercidas por pessoas diferentes e não podem ser um conchavo. Então, os poderes precisam ser separados dessa elaboração teórica de Montesquieu. Montesquieu não é radical como o Rousseau, então, Montesquieu é adepto da monarquia constitucional. A monarquia constitucional é aquela que o parlamento submete o rei. então, a Inglaterra era o grande exemplo disso. Você tem o rei, não tem problema de ter o rei. O problema é quem está tomando as decisões. Não pode ser o rei, então, vai ser o parlamento. Então, a divisão de poderes entre o rei e o parlamento. Então, a monarquia constitucional é uma espécie de decorrência quase óbvia do pensamento de Montesquieu. Poderia ser a república também, mas, nesse caso, Montesquieu deixa claro que o pensamento dele é absolutamente compatível com a monarquia constitucional. A ideia de que não se deve abusar do poder e aqui um elemento central que eu peço a atenção de vocês. Atenção, atenção, olha o goleiro d'água aqui. Vamos tomar um goleiro d'água antes de falar isso aqui que é muito importante. Olha só. Montesquieu é responsável por um conceito fundamental da democracia contemporânea, das repúblicas contemporâneas dos Estados Unidos e dos países que se inspiraram nos Estados Unidos para proclamar as suas repúblicas, leia-se o Brasil no meio disso, que é o conceito de checks and balances, freios e contrapesos. O que é o freio e contrapeso? é exatamente o poder que um equilíbrio que um o equilíbrio que um poder faz sobre o outro. Freios e contrapesos. Um poder equilibrando o outro. Se o poder executivo avança muito na seara de fazer a lei, no campo de fazer a lei, aí o judiciário pode interferir, pode dizer que está errado, que desfaça aquela lei que ele fez. se o poder legislativo, por exemplo, uma coisa, veja, coisa curiosa, no Brasil, a legislação brasileira, só o poder executivo pode criar uma lei que traga despesa. Veja, freio e contrapeso. O legislativo não pode criar lei que traga despesa, exceto no momento de discussão do orçamento da nação. Então, essas coisas, a possibilidade de você fazer o impeachment de um presidente, a possibilidade de você, o presidente elabora o orçamento da União, mas quem vota o orçamento é o Congresso. Essas coisas representam o equilíbrio entre os poderes. Está certo? Então, Montesquieu é o grande responsável por isso daí. Montesquieu está presente na alma da Constituição dos Estados Unidos da América e dos países que fizeram as suas Constituições inspiradas também naquela dos Estados Unidos. Liderot é uma figura impressionante. É impressionante. Liderot é um grande como é que a gente diz, é um amante dos livros da divulgação científica, um personagem impressionante. Vai ter um trabalho gigantesco em defesa da liberdade do pensamento. é um detalhe, está certo? Ele era também um dos mais radicais anticlericalistas dos iluministas. Detestava a figura de um padre de qualquer autoridade religiosa, embora não fosse ateu, está certo? Ou pelo menos não tivesse manifestado essa opinião com clareza durante boa parte de sua vida. junto com um grande companheiro de trabalho que é o D'Alembert eles elaboram um grande projeto que se transformou praticamente num projeto de vida que foi a escrita e a publicação da enciclopédia que a gente vai ter a oportunidade agora de ver um pouquinho sobre ela já já. A enciclopédia é composta de 33 volumes, ela tem os principais conhecimentos acumulados pelo mandato da época. A gente pode dizer que a enciclopédia é a Bíblia da razão. Do mesmo jeito que a Bíblia para o mundo religioso pretendia tratar de tudo a enciclopédia também pretende tratar de tudo. Quem aqui quer dizer vocês que estão assistindo vocês que são alunos hoje segundo ano de ensino médio é o momento que vocês estão estudando isso aqui estão com 15 16 anos de idade a enciclopédia de vocês é a Wikipédia todo mundo procura lá a Wikipédia tem um menino até que quando vai fazer trabalho esquece de copiar a colô tão brabo que esquece de tirar até o hiperlink o professor conhece na hora enfim a nossa geração ainda recorreu a Barça a enciclopédia britânica a escrita impressa a gente ia para a biblioteca ia lá procurava a gente também copiava não sei se é segredinho mas o fato é que as enciclopédias que tinham surgido na Inglaterra no início do século XVIII e Liderot vai ser contratado por um gráfico por uma editora para fazer uma cópia da enciclopédia que tinha sido feita nos Estados Unidos na França Liderot vai comprar o projeto e transforma a enciclopédia numa obra que tinha uma função específica na cabeça dele de D'Alembert era popularizar os conceitos dos novos filósofos e de fato popularizou é um negócio impressionante a enciclopédia vendeu milhares e milhares de exemplares milhares mais de duas dezenas de milhares de exemplares duas dezenas de milhares de exemplares mais de 20 mil volumes foram vendidos da coleção isso é um negócio impressionante para a época isso é um negócio impressionante para você pensar sendo feito em 1750 1760 as pessoas lendo as pessoas discutindo os conceitos mais variados possíveis mas por exemplo só um exemplo disso é Rousseau escreveu sobre música na enciclopédia e aí um exemplo para você pensar nisso o que é que tinha de novidade nessa bendita enciclopédia vamos dizer se alguém fosse falar o que era música lá na idade média a pessoa diria assim a música é a linguagem dos anjos a linguagem de Deus aqui na enciclopédia Rousseau escreve que a música é um conjunto de arranjos de divisões matemáticas de sonhos etc e tal e é o que é se você vai estudar música para estudar música profissionalmente você tem que saber muita matemática então isso é um negócio impressionante o cara lia aquele negócio cadê essa essa explicação que o Rousseau deu aqui para a música onde é que está Deus nessa explicação é isso que a enciclopédia faz ela explica o mundo pela razão a enciclopédia põe em prática aquela máxima de explicar o mundo pela razão a sua publicação foi de 1751 até 1772 por isso que eu disse ainda pouco que a enciclopédia foi o projeto de uma vida para Diderot e D'Alembert tá certo antes que a gente continue os outros pensadores eu vou a gente vai ver um vai no meio da nossa da nossa reflexão aqui a gente vai ver um videozinho de 5 minutos nesse video de 5 minutos as controvérsias origens da enciclopédia então a gente vai ter a oportunidade de ver como é que ela aconteceu o video tá legendado aqui você pode vai nos acompanhar tá certo eu tô assistindo aqui com vocês vamos lá is writing for in public before but this time he got for esse a um in a the in a in in a in 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 a a a in in a in a a in a in a in in E aí 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 E aí